Eu sempre morei em um condomínio desses de casinhas iguais. Duas casas ao lado era a casa de uma amiga. Uma amiga que sempre estava presente na minha vida. Ela nem era casada, nem tinha filho. Ela era síndica do condomínio. E ela sempre conversou comigo, sempre me apoiou, me ajudou, me incentivou. Ela era uma pessoa bacana, sabe? Várias vezes eu fazia marmitinha pro meu marido e ela sempre me falava Amiga, faz pra mim também. E eu preparava marmitex, ela ia beber uma cervejinha lá em casa. A gente sentava todo mundo na mesa, eu preparava os tiragosto, eu preparava tudo pra ela. E às vezes também eu fazia bico de manicure, sabe? Pra conseguir tirar o dinheiro. E ela ia lá em casa, sempre fazia unha comigo. A gente era bem próxima. De um tempo depois, mais pra frente, depois de uns meses de amizade, ela mesma começou a ter um comportamento diferente, sabe? Bem diferente mesmo. Mulher não é boba. Mulher tem um GPS na alma que sente as coisas acontecendo, sabe? Primeiro eu tive um sonho e nesse sonho o meu marido ficava com essa minha amiga vizinha. Eu acordei tão brava, tão nervosa, sabe? Eu meti o pé na barraca, briguei com ele, a gente teve um desentendimento muito grande. Eu fiquei nervosa com a minha amiga. Ela já tava assim, me tratando diferente. Aí eu também comecei a tratar ela diferente, sabe? As coisas começaram a mudar dali. Aí pra piorar, o meu marido chega com perfume importado em casa. Homem casado com perfume importado em casa. Já fui logo perguntando, de onde saiu esse perfume? Comprei, comprei, comprei roupa, sapato, cosmético, comida. A vida inteira de casamento fui eu que comprei isso pra ele. Sempre era eu que presenteava ele. De repente ele chega com o perfume que ele comprou. Aham, mas aquilo ali me encucou de um jeito que eu não... Eu tava nervosa já, sabe? Perdi as estribeiras já. Eu já tinha certeza que eu tava sendo traída. Aí um dia essa minha amiga, sabe? Chegou lá na garagem lá da minha casa e a gente tava conversando. Mas eu já tava naquele clima de desconfiança, de insegurança. Tava me sentindo mal, tava me sentindo péssima. Já olhei pra cara dela já, o assunto começou a... A gente começou a entrar nesse assunto. E eu não sei porquê eu virei pra ela e perguntei pra ela se foi ela que deu perfume pro meu marido. Sabe o que que ela respondeu pra mim? Ela respondeu pra mim, foi. Foi sim. E daqui a pouco, tá vindo outro baby. Na hora eu fiquei sem palavras. Eu falei... Quê? Quê? E aí na hora ela saiu rindo da minha cara, sabe? Rindo. E foi indo embora. Na hora eu queria pegar os móveis, eu queria quebrar na cabeça dela. Eu queria fazer... Mas eu fiquei tão sem reação. Eu não sabia o que fazer. Eu sentei no meu sofá e esperei o meu marido. Cheguei em casa. Quando ele chegou, entendeu? Aí ele já tava sabendo do que tava acontecendo. Só dele já tá sabendo do que tava acontecendo. Eu já tive certeza já. E o meu marido chega, senta no sofá e fala que precisa conversar comigo. Tá, tudo bem. Qual é o assunto? Qual é o assunto? É porque eu queria te confessar uma coisa. Infelizmente a minha carne foi fraca. Eu não consegui. E eu acabei distraindo. E eu fiquei com a vizinha. Com a minha amiga de duas casas do lado. Sim. Com a mulher que sentava na minha mesa e bebia cerveja nós três. Com a mulher que eu conversava, que eu contava meus problemas, que eu contava da minha vida. Que eu pensei que era minha amiga, que eu pensei que ia me apoiar. E no final, ela tá grávida. Ela tá grávida. Primeiro, só pra começo. No meu segundo filho, Deus me deu um presentinho pra eu cuidar pra sempre. Na hora do meu parto, meu filho teve paralisia cerebral. E ele nasceu com problema nas pernas. Então ele não anda. A cirurgia dele ficou mais de 100 mil reais. E eu e o meu marido, a gente trabalha desesperadamente pra poder conseguir esse dinheiro. Pra poder pagar essa cirurgia. Segundo, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu vendia a casa, se eu ia embora, se eu separava, se eu largava. Então eu comecei a fazer sessão com uma coach, com uma psicóloga pra ela começar a me ajudar. E quando ela me perguntava o que eu queria, eu não queria largar o meu marido. Eu não queria, eu queria perdoar ele. Entendeu? Eu não consegui largar dele. Eu preciso da ajuda dele. Eu tenho dois filhos. Eu tenho uma pessoa que depende de mim o tempo inteiro pra tudo que vai fazer. Não tem como eu ser uma pessoa sozinha, sabe? No começo, ninguém não entendeu. Todo mundo pediu pra separar, pediu pra eu terminar, pediu pra ir. Então eu fiquei meses, eu fiquei o quê? Uns dois meses ainda morando lá. Sabe? Sendo obrigada a ver ela passando. Ela passava na minha porta toda vez super maquiada, perfumada, bonita, entendeu? E ainda passava, falava alto quando passava na porta da minha casa, que era pra mostrar que ela tava passando, só pra me deixar mal mesmo, sabe? Eu não tava conseguindo ser feliz naquele lugar. E ainda por cima, grávida do meu marido. Grávida do meu marido. Sério, foi muita tristeza pra mim. Muita. E aí a gente conversou, ele falou pra mim que foi poucas vezes, que ele não tinha muitos anos de casa. Ela já falou que tinha mais de dois anos que tava de casa com ele. Porque ela contou, assim, pra outras pessoas e as outras pessoas vieram contar pra mim. Entendeu? Além de tudo, ela ainda saiu contando isso pra todo mundo. Tipo, se exaltando, sabe? Achando que era bonito contar pras pessoas que ela tava pegando o marido dos outros, que tava grávida do marido dos outros. Aí, eu conversei com ele, ele disse que não queria ficar com ela, que não era ela, que ele cometeu um erro, sabe? Mas que ele ia sumir, não tinha como. E aí, eu comecei a ter que aceitar essa ideia de ter outra criança dentro da nossa família, que foi fruto de uma traição, sabe? E aí, eu falei, peraí, tudo bem, eu aceito. Se você falar pra mim que você não vai me envolver com ela e a gente vai mudar daqui. Então, a minha escolha foi perdoar. E o meu marido disse pra mim que era pra eu confiar nele, que ele não ia fazer isso mais, que a gente ia continuar junto. E agora, eu vivo nisso, eu vivo nessa dor, nessa insegurança. Mas ele vem tentando me trazer confiança, construir novamente aquilo que um dia ele destruiu. E eu sinto isso, que ele tá tentando ter essas mudanças novamente. E é isso. Às vezes, a gente julga o próximo porque ele perdoou um erro ou uma traição de alguém, mas a gente não se coloca no lugar dela. E nesse momento, eu separar do meu marido, eu entregar ele de bandeja pra outra mulher, eu deixar ele sozinho, eu largar tudo, talvez não fosse a melhor opção pra minha vida, nem pros meus filhos, porque eu preciso da ajuda dele. Ele sabe disso e ele vem tentando mudar, ele vem tentando construir novamente a confiança que ele mesmo quebrou comigo. É óbvio que eu vivo, assim, com inseguranças, com incertezas, eu me sinto mal. Porém, eu quero, sim, dar um voto de confiança pra minha família novamente, sabe? Então, a história de hoje, o vídeo de hoje, fica como lição, o perdão. Oi, gente! Se inscreve aí no meu canal, curte, comenta. E se você tem uma história, me manda ela pelo direct do meu Instagram, que eu vou deixar esse aqui, o link tá aqui na descrição. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, tem como você falar comigo por todas elas. Então, é isso e até o próximo vídeo. Minha melhor amiga conhecia um garoto que, na verdade, tinha um irmão gêmeo. Os dois eram gêmeos. Essa minha amiga ficou com o rapaz, se envolveu com ele, começou a namorar com ele. Então, a gente tava sempre saindo nós quatro. E esse irmão gêmeo, o outro garoto, começou a meio que gostar de mim e tal, e eu também gostava dele. A gente começou a ficar, ficar, ficar. E depois de quatro meses se conhecendo e ficando, ele decidiu me pedir namoro. No dia que ele me pediu namoro, foi extraordinário. Ele fez toda uma cerimônia, um preparado. Ele já tinha contado pra algumas pessoas, pras pessoas irem. Ele filmou. Foi emocionante. Eu cheguei até a chorar do tanto que foi legal. Nunca tinha recebido uma surpresa tão incrível, tão extraordinária. E a gente começou a namorar. O nosso relacionamento tava ali no três anos, terceiro ano de namoro. A gente já tava morando junto, famoso amigado. Ele trabalhava muito, ele trabalhava no mercado. Eu também trabalhava. Nossa vida era corrida, mas o nosso relacionamento era perfeito. A gente não tinha briga, não tinha desentendimento. A gente se dava super bem. Até que um dia, no dia 23 do 5, o dia do aniversário do meu pai, minha mãe tinha ligado pra gente ir pra casa do meu pai fazer uma almoção. Porque iria todo mundo pra lá, tal, pra gente comemorar. Eu falei, tá bom. Eu e meu namorado, namorido, porque a gente já tava casado, fomos. E aí, quando a gente chegou lá, eu reencontrei minhas duas irmãs mais novas. Porque eu, na época, tinha 18 pra 19. Minha irmã do meio tinha de 16 pra 17. E minha irmã caçula tinha de 14 pros 15. E a gente chegou e tal, e na casa da minha mãe, era assim. Tinha a parte de baixo, que era onde ela morava. E tinha a parte de cima, que meu pai tinha construído pra fazer quarto, fazer tudo. Só que a escada era do lado de fora da casa. E a minha mãe, como teve problema de coluna, ela não conseguia descer e subir todos os dias a escada. Então, eles trocaram os quartos e colocou o quarto da minha irmã em cima. E nisso, beleza. A gente chegou em casa, a gente entrou, sentamos no sofá. E assim, a minha irmã, ela tem 14 anos, mas com cara de 19. Ela parece mais velha do que eu. É sempre corpuda, bonitona. Muito bonita, igual eu. Sempre minhas irmãs todas muito bonitas. Só que ela é mais pra frente. Além dela ser evoluída, era mais pra frente. Assim, espertinha, sabe? Eu gostava de ser, dar uma dessafadinha. Mas, até aí, beleza. E eu percebi que o meu namorado não parava de olhar pra ela. É óbvio que aquilo me incomodou. Óbvio que aquilo me deixou chateada e instigada com o que tava acontecendo. Queria falar, mas, né, respirei fundo. Falei em casa, eu e ele conversa. Aí, minha mãe pegou e me chamou pra ir pra cozinha ajudar ela a fazer comida e fazer as coisas do aniversário. E eu fui. E ele ficou lá na sala. E por mim, tudo bem. Quando eu cheguei, assim, os dois já estavam na maior risada. Na maior, sabe? Na maior brincadeira, os dois, tal. Eu peguei, fui mexendo no celular dele e vi que tava o número dela anotado. Mas não tinha conversa nenhuma. Aí, mais pro final da tarde, eu ainda cheguei nela e perguntei pra ela, assim, Você passou o seu número pra ele? Ela falou, ah, foi ele que me pediu. Falei assim, ah, entendi. Fiquei morrendo de raiva. Quando a gente tava indo pra casa, eu já virei pra ele, já falei, a gente já começou meio que a discutir. Já comecei a falar pra ele tudo que tava me incomodando, o que eu não gostei, que tipo de atitude que ele fez. Que isso não era comportamento de um homem, né? Principalmente um homem casado, na verdade, tal. E ele, assim, falou que eu tava dando um antiparanóico. Vocês já viram, né? O homem, quando tem culpa no cartório, ele bota a culpa na mulher. A mulher é que é doida. E ele não fez nada pra ela estar nessa doideira. Ele começou a chegar atrasado do trabalho. Ele começou a chegar tarde. Às vezes ele chegava e saia de noite e falava que era a casa da famosa tia. Ai, quando seu namorado fica falando que vai na casa da tia também, abre seu olho. E aí eu peguei e falei, ah, você vai na casa da tia? E aí eu incomodada. E a gente, numa fase de briga, tudo começou nesse dia, do aniversário do meu pai. Até que um dia ele chegou e falou que é na casa da tia dele. Eu falei, tá bom, vai. Quando ele saiu, eu peguei um Uber e segui ele. Fui atrás dele. Quando o motorista do Uber ia chegando no endereço, que o endereço ia direcionado pra casa da minha mãe. Falei, gente, não tô entendendo o que que tá acontecendo. E aí o carro ia chegando, ia chegando. Ele parou na rua de trás da casa da minha mãe, deixou o carro dele e saiu andando. E eu dentro do Uber, moço, vai devagar. E eu já comecei a tremer. Todinha, eu falei, não tô acreditando o que que tá acontecendo. Quando eu cheguei lá, como a escada que subia pro quarto era do lado de fora da casa, minha mãe tava em casa, minha mãe tava na sala, que dava pra ver ela passando. E ele subiu a escada. Quando ele subiu a escada, ele entrou dentro do quarto. E as minhas pernas tremendo todinha. Eu desci, eu fui bambiando, sabe? Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Tipo, meu namorado tá na casa da minha mãe, fazendo o quê? E óbvio que eu já tinha ideia que poderia ser minha irmã, né? Porque se ele tava conversando com ela. E aí eu fui seguindo ele, minha mão suando. E eu passando mal, minha pressão abaixou. E eu subi a escada. Quando eu olhei na janela, que eu vi os dois se agarrando, sabe? Tipo, os dois se agarrando num fogo. Ele tava beijando ela, parecendo que nunca nem tinha me beijado daquele jeito. Era beijo, chupada, lambida. Era pegação na solta aquilo, sabe? Na hora eu quase caí da escada. Eu passei tão mal, eu não tive coragem de fazer nada. Eu desci, eu não fiz nada. Eu não tive coragem de falar com a minha mãe. Eu não tive coragem de fazer barraca. Eu não tive coragem de fazer nada. Eu só fui embora. Eu pedi um Uber tremendo. Fui embora pra casa com muito ódio, com muito ódio. Peguei tudo que era dele. Tudo, tudo. Roupa, sapato. Peguei tudo que era dele da nossa casa. Coloquei dentro do Uber de novo. Levei até a porta da casa da mãe dele. E levei as coisas dele. Bloqueei ele. Bloqueei ligação. Bloqueei chamada. Bloqueei o irmão dele. Eu bloqueei tudo. E liguei pra minha melhor amiga. Que namorava o irmão gêmeo dele. E falei pra ela tudo que tinha acontecido. Eu desabei no choro. Ela foi lá pra casa. Ficou lá em casa comigo. E eu chorando. Ele chegou, bateu no portão. Ligou. Me chamou de louca, de paranoica. Disse que ia chamar a polícia. Que eu tava viajando. E minha amiga me ajudando. Tipo assim, fica calada. Finge que você não tá em casa. Finge que você não tá ouvindo. Porque minha vontade era de sair, de quebrar o pau. De rasgar a cara dele com a minha unha. De arrastar a cara da minha irmã no asfalto. De acabar com a zorra toda. Mas eu sabia que isso não era o melhor a se fazer. Eu sempre fui muito centrada. E isso não era o melhor pra papel. Pra eu agir, sabe? E a minha amiga ali, me ajudando a me concentrar. Fazer sempre com classe as coisas. Ela me ajudando a fazer as coisas com classe. Dormiu lá em casa. Ela no outro dia foi embora cedo. Quando deu de tarde, ela me ligou e falou. Amiga, vem aqui em casa. Falei, tá bom. Arrumei minhas coisas e fui na casa dela. Eu cheguei na casa dela. Passou cinco minutos e minha irmã chegou. Aí minha irmã entrou. E eu já olhei pra minha amiga e falei. Ué? Tipo, você fez uma reunião pra gente tentar resolver o problema? Minha amiga não esperou a minha irmã entrar. E soltou o soco na cara dela. E começou a bater na minha irmã. E ela bateu e começou a dar uma surra na minha irmã. E na hora eu não conseguia fazer nada. Além de ir. Eu não conseguia fazer nada. Eu olhava e falava. Ah, foda-se. Tipo, faz, bate. E minha irmã. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? E minha amiga batendo nela. Aí o namorado. O irmão gêmeo. O namorado da minha amiga. Chegou. Entendeu? E ele chegou me contando que também tinha dado um esporro no irmão dele. Falou. Não, eu fui lá na casa da minha mãe. Acabar com a raça dele. Ele tá achando que ele é quem? Esse não é atitude de homem. O cara com 20 anos de idade se envolvendo com a menina de 14. Se distraindo. Que não sei o que. E aí a minha irmã depois levantou. Ela sentou no canto. Começou a chorar. E lá fui eu mais esculhambar ela mais um pouquinho. Isso aí que minha irmã ficou muito mal e foi embora. Minha mãe não se meteu. Ninguém se meteu na história. Meu ex veio atrás de mim milhares de vezes. Eu falei. Olha, fica com ela. Vocês se merecem. Porque ele chegou a me encontrar algumas vezes na rua. E eu falei. Não quero papo com você. Não quero te ver. Não quero assunto. Não quero nada. Eu sofri muito. Eu sofri muito porque ele era o homem da minha vida. Era o homem que eu criei expectativas. Eu pensava em casar de verdade. Tipo, em igreja. A gente planejava o nome de filho. A gente planejava viajar pra vários lugares juntos. A gente planejava em construir uma casa. Planejava em abrir um negócio. Ou seja, a gente construiu sonhos, metas, objetivos. Tudo pensando um no outro. Essa é a pior parte da desilusão amorosa. É quando você constrói muita coisa com a pessoa. E você tem que perceber que a partir de agora os seus planos são sozinhas. Seus planos não são mais com ele. Isso é o que machuca. Isso é o que é tentar superar. É isso. Superar os momentos bons. Superar as lembranças. Superar o tanto que eu fui amado. Tanto que eu fui respeitada. Pra no final ele fazer uma merda tão grande dessas. Ele não aguentou. Ele não suportou. Por quê? Porque um mês depois que a gente tinha terminado. O irmão mais novo dele. O mais novo. Que não era gêmeo não. Eles tinham um irmão mais novo. Que era tipo um ano mais novinho do que os dois. Os gêmeos. Ele me viu na rua. E ele foi e começou a conversar comigo. E eu pensei comigo. Hum. Eu acho que eu vou me vingar. E eu fui e falei pra ele. Tipo assim. E aí? Como é que você tá? E a gente começou a conversar. A gente marcou de sair. A gente começou a sair. E eu fui e fiquei com o irmão dele. E o irmão dele apaixonou em mim. O garoto apaixonou em mim. E eu fiz questão de esfregar na cara do garoto. Do gêmeo. Que tava namorando comigo. O que ele tinha perdido. Que foram três anos jogados no lixo. E o irmão mais novo dele. Postou foto no Facebook comigo. Falando que eu era uma mulher maravilhosa. Que o sonho dele era me ter. E eu. Nossa. Eu não acredito que esse menino fez isso. Mas eu me senti muito bem ao mesmo tempo. Porque enquanto eu tava ali como a corna da história. Tinha outras pessoas querendo me valorizar. Acaba que o meu ex não aguentou. Ele viajou pra outro estado. A trabalho também. E a minha irmã nunca mais conseguiu ser feliz em relacionamento nenhum. Até hoje. Ela sofre. O nome dela na boca dos outros. É que ela não presta. Que ela não tem caráter. Que ela não tem juízo. Que ela traiu a própria irmã. Isso porque ela já tinha ficado com o namorado da minha irmã do meio. Então assim. Super mal falada. Super rodada. Ela tenta forçar a amizade. Ela tenta ficar próximo de mim. Mas eu nunca mais quis proximidade com essa minha irmã. Eu perdoei. Ela é minha irmã? Minha irmã. Perdoei? Perdoei. Mas eu sou obrigada a ficar do lado dela? Não. Sou obrigada a trazer ela dentro da minha casa? Não. Porque se ela nem frequentava a minha casa. E teve coragem de fazer o que fez. O que será que ela não faria se eu colocasse ela dentro da minha casa de novo? Então assim. A traição dói? Dói. A traição machuca? Machuca. Mas a superação, ela é digna de aprendizagem. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? A história de hoje, a gente tá falando aí sobre traição e superação. Sobre confiança, né? Que às vezes a gente tá ali confiando que porque é uma irmã, porque é um primo, não vai fazer sacanagem com a gente. E tá aí que a gente não pode, né, confiar com os dois pés. Como dizem, pisar em coração com os dois pés. Porque senão a gente se afoga. Tem que ir tudo com muita calma. Tem que sempre ter aquele cuidado. Aquela pulguinha atrás da orelha. E se você já foi traído, seja pelo seu tio, tia, primo, irmão, conta pra mim, pra eu trazer aqui no meu canal. Se inscreva também, curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa história acontece quando eu tinha 17 anos. Eu tava começando a vida, começando a sair, curtir, primeiro namorado, primeiras saídas. E meu pai é casado com a minha mãe e tem eu e minha irmã de filhos. E nós sempre fomos muito unidos, extremamente amigos, sabe? Tementes a Deus. Sempre agradeço muito a Deus pela família maravilhosa que eu tenho. Aí era um domingo, eu tinha ido almoçar com meu namorado e passar o domingo com ele. Quando foi a noite eu fui na igreja e percebi que os meus pais não tinham ido. Eu achei aquilo estranho, mas tudo bem. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando, que era uma coisa raríssima de se ver minha mãe chorar. E na hora eu falei, mãe, o que que tá acontecendo, né? O que que foi? Falou, não, vai pra sala que seu pai tá chegando e nós vamos fazer uma reunião em família. Aí eu falei, tá bom. Aí sentou eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Meu pai virou pra mim e pra minha irmã e falou, vocês têm um irmão. Aí na hora eu já olhei pra minha mãe e falei, ué mãe, a senhora tá grávida? E aí a minha mãe já fica aquela cara de choro. Já falei, gente, ele falou assim, não, minha filha, seu irmão tem oito meses. Aí eu entendi o que que tava acontecendo. Minha mãe e minha irmã na hora desmancharam, assim, sabe? Eu não conseguia falar nada, eu não conseguia expressar nenhum sentimento, sabe? Eu não conseguia falar nada. E ele disse que ia resolver, que tudo ia ficar bem, sabe? E ele pediu muito perdão pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe. Assumiu que tinha traído a minha mãe. Assim, enfim, foi bem ruim essa fase da nossa vida. Porque minha mãe, ela sofria muito, mas ela tentava não sofrer. E ela perdoou o meu pai. Meu pai disse que não continuaria com a mulher, mas que assumiria o filho. E ele assumiu. E assim, às vezes ele ia, buscava o garotinho, mas ele nunca chegou a levar o garoto lá em casa. E a minha mãe, por mais que ela tentava ser forte, ela, às vezes a gente encontrava com ela chorando nos cantos, sabe? E aquilo que me doía, o que mais me machucava, era ver o sofrimento da minha mãe, né? E o que eu sentia raiva não era dele ter traído ou alguma coisa do tipo. Eu ficava com raiva dele tá fazendo minha mãe sofrer, porque eu sofria também, entende? Então, era bem complexa a situação. Só que toda vez que eu ia conversar com a minha mãe e falar pra ela, pra ela, que ela não precisava de passar por essa situação, ela não precisava disso, minha mãe falava pra mim assim, seu pai é um homem maravilhoso. Eu não quero que nem você nem sua irmã se metam nessa história, entendeu? Eu quero que vocês respeitem o pai de vocês pelo homem que ele é. E que deixa que o nosso relacionamento fica entre eu e ele, não tem nada a ver com vocês. Para de ignorar seu pai, para de ficar com raiva dele, de ficar com esse rancor no seu coração. Não é isso que eu quero. E eu falava assim, meu Deus, como é que a minha mãe pode? Ela chegou na igreja, assim, ela chegava na igreja e o povo começava a falar, sabe? Como que ela pode ter perdoado? Nossa, que o cara teve uma filha com outra pessoa, que era um absurdo, que ela não merecia aquilo. E a minha mãe acabou se afastando dessas pessoas. Quando o meu irmãozinho fez a festa de um aninho dele, a mãe do menino chamou a gente para ir. E nós fomos. E vocês acreditam que foi um amor à primeira vista? Quando eu, a minha mãe, minha irmã e meu pai chegamos na festinha, sabe, foi um encanto por aquela criança. A gente ficava, assim, encantada com ele, com a educação, com o tanto que ele é lindinho, simpático. E o meu pai fez acordo com a mãe dele, dele passar os finais de semana lá em casa. E aí a gente descobriu que ele tinha autismo. E uma criança que tem autismo, ela precisa de uma atenção triplicada, porque é um problema, né? E é onde eu mais tenho prazer de contar essa história. Porque a minha mãe, ela não tinha menino, filhos, homens, menino. Só tinha eu e minha irmã. E ela tratava o meu irmão, ela trata o meu irmão como se fosse um filho dela. Ela chama meu irmão de amorzinho, de filho, sabe? A gente chega da rua, ela faz as coisas que ele quer comer, ela ensina a tarefa de casa, ela fala de Deus pra ele, ela conversa de Deus. E a nossa família voltou a ser a família que era, voltou a ser aquela união que nós éramos, só que com um integrante a mais. E o que eu acho mais legal de tudo isso, é que a minha mãe, eu nunca vi julgando o meu pai. Nunca vi minha mãe criticando o meu pai, sabe? Ela conseguiu perdoar e ela perdoou de uma forma muito grandiosa, gente. Porque passar por essa situação não é fácil. Então, eu aprendi. Ela é uma guerreira, tem orgulho da minha mãe, da mulher que ela é. Eu sei que meu pai não foi o melhor pai do mundo, eu sei que minha família não é a melhor família do mundo. Mas eu quero dizer que tem coisas, tem situações na vida que realmente a gente tem que dar uma analisada pra saber se vale a pena a gente continuar, né? Minha mãe, eu não sei quais foram os motivos que fez ela perdoar e querer ficar com meu pai. Mas ela perdoou e tá com ele até hoje. E isso foi o maior exemplo de que o amor supera tudo. E que tem coisas que o amor pode superar e tem coisas que o amor só perdoa e não consegue continuar. Nesse caso, a gente continuou. E é esse o exemplo que eu quero dar, que tem traição que tem perdão sim. Oi, gente! Bom, essa história fala que traição tem perdão. Se vocês querem a minha opinião, eu acho que isso é pessoal, sabe? Por quê? Porque cada história tem o seu porquê, tem o seu, né, motivo. Então, é isso. Eu não tenho muito o que falar. Mas você, você perdoaria a traição? Você se colocando no lugar dessa mulher, aceitaria continuar o seu casamento com um novo integrante, com o fruto de uma traição? Como você reagiria a essa história? Deixa aí nos comentários se você já passou por isso ou se você sabe quem passou por isso. Fala aí pra mim, mandar a história. Vai na capa do meu canal, lá vai ter uma opçãozinha. É só clicar e mandar pra mim, tá bom? E é isso. Se inscreve no meu canal, curta, comenta, dá like, compartilha o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.